Primeiro-ministro informa ao Presidente da República, quando a nação se não lhe recebe e não se preocupa ao investimento e ao Timor-Leste. Primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão informa. Reunião ao Presidente da República, José Ramuzorta, informa quando o embaixador russo nação se não lhe recebe e não se preocupa ao investimento e ao Timor-Leste. Também se o governo orienta, membro do governo roto, a preparação do investidor na cooperação nação amigo nação do Timor-Leste. O investimento nação prioriza a desenvolver uma canessão, indústria, educação, saúde, formação de recursos humanos no seu lutar. O que é o presidente Simo Genné, embaixadores Barak Tantebes, Barak Husiray Nebe foi em marca, era o que a embaixador Mai Genné. Ambassadors Baro Mos, primeira vez, Não é bem, ao informar o Presidente em Cundes, não é bem, ao Iató Roussica das 11 horas, a dia a dia, ao Conselho de Ministros, às 9 horas, às 11 horas, não é bem, pelo de encarrega-te que o embaixador Sira, Reduto, e a Sira e a Confiança, a Confiança da atual situação de Timor-Nio, Sira-mos oferece a áreas na Bé, de Magaí, de Béle, Sira Béle contribui, ao Sira do Campo, ao Ministério Sertudo, e a áreas na Bé, Sira oferece a Béle contribuir para o desenvolvimento. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL